Aqui nós temos para todo o gosto, viu gente? Olha que animal bonito. Aqui é mula para mais de metro. São quantos animais? 95. 95 animais. Qual é a média de idade deles? Aqui varia? Varia. Varia até de 11 anos atrás. De 11 anos. Olha aí pessoal. Tá bom para vocês? Olha a qualidade desses animais. Escolhida a dedo cada uma.